De volta ao Brasil, os acidentes domésticos são hoje a principal causa de morte entre crianças de 0 a 14 anos. Mas são mais que acidentes de trânsito. Como diz o velho ditado, quando se trata de criança, todo cuidado é pouco. Com o nascimento da Helena há dois anos, a vida de toda a família mudou. Assim como a casa que teve que ser adaptada para proteger a pequena das armadilhas domésticas. Há protetores nos cantos da mobília, remédios sempre no alto e até a mesa foi trocada por uma redonda. Enquanto os pais trabalham, a avó está sempre de olho na menina. A gente fala assim, Helena, isso não pode. E ela já pergunta aos dois anos de idade, ela sempre pergunta o porquê. A gente até fica assustada, porque nessa idade não é muito comum. Os acidentes domésticos são hoje a principal causa de morte entre crianças com até 14 anos no país. Matam mais do que doenças e a violência. E é aqui na cozinha que a maioria deles acontece. Por isso, alguns cuidados simples, como manter facas e objetos pontiagudos sempre no alto. E também na hora de cozinhar, evitar usar a boca da frente do fogão. E manter o cabo das panelas sempre virado para trás. E basta mesmo um segundo de descuido e pronto. Além de se machucar, a criança pode engolir objetos e parar de respirar. Moedas, pedacinhos de brinquedos e até uma escova de dentes. Tudo isso foi engolido por crianças que foram parar na emergência do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. E hoje servem de alerta para outros pais. O mais importante, e que é importante, é a observação em casa. Porque muitas vezes a criança cai, ela está brincando, ela não tem um hematoma, foi uma queda de baixo nível. Essa observação deve ser tomiciliar. Se você sentir qualquer alteração no comportamento dessa criança, a indicação é procura médica. Em Maringá, no último fim de semana, uma menina de apenas um ano e três meses morreu afogada depois de cair na piscina. A mãe havia deixado a menina em casa com o irmão mais velho. Os bombeiros foram chamados, mas não foi possível salvar a vida da criança. O Carlos Arthur também deu um susto e tanto nos pais. Ele caiu e cortou a cabeça em casa enquanto brincava com o carrinho. Levou quatro pontos na testa. Na verdade, ele foi buscar uma banana, ele queria comer banana, né? Enquanto a desigualdade tivesse levado ele junto, no fim, foi lá pegar e quando voltou, opa! Tchau, tchau! Tchau, tchau!